O Fênix, cara, eu não sei se eu gosto tanto do Fênix na areia, eu prefiro o Vini na areia, velho. Ai, caiu a casa, caiu a casa, o professor tá desmontado. Beleza, Fênix, meu Deus! Que isso, Fênix? Ele levou o terceiro ainda. 3x2. É estranho, sou eu. Ele viu, ele não viu. Valenta 20 só vai tirar a mira, beleza. É, 3x1, 3x1. Beleza! Caramba, mano, o Fênix salvou muito esse round, que que é isso, ué? Mais um vídeo sobre essa trajetória da Imperial no Major Anti-Warp 2022. E, rapaziada, um vídeo alegre porque a Imperial ganhou da IHC, eliminou o time da Mongólia e amanhã joga valendo a classificação. Porém, o jogo não foi tão simples assim, foi uma MD3, os 3 mapas foram jogados, ou seja, um mapa Imperial perdeu. Eu vou resumir para vocês tudo o que aconteceu. E, manos, de verdade, o Fallen e o Bolt jogaram muito, tá ligado? O Fallen tava aparecendo o Fallen de 2016. Ele fez umas jogadas ali... Mano, surreais. O Fênix também aparecendo ali em momentos importantes, tá ligado? Não tá deixando a desejar. Vem comigo que eu vou contar tudo o que aconteceu para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Mais uma vitória bem Imperial no Major. Fallenzão sensacional, cara. Sério. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas para 10 pessoas diferentes. Testigo.net. O spam LORE. O link do site e do formulário estão na descrição. E avalia que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HP de sorteio. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... O primeiro mapa foi Mirage. E não foi nada fácil para o time da Imperial. Demorou para encaixar. Quando encaixou, já não havia mais tempo. Perderam alguns raudos importantes. 16x11 para a IHC. E aí começou todo o drama. E aí começou todo o drama. Overpass desde que foi formado e começou a jogar junto. Stack para o Boltz. Que foi o jogador que mais matou. Que mais deu dano. Que mais teve assistências. First kills. E o melhor rating. Obviamente. Ele falando assim, Tigrão. Estamos nos playoffs. É semifinal de conferência. Agora é o que é. E eu achei muito forte isso, velho. Isso aqui é major, Tigrão. É jogo decisivo. Agora é o que é. Não tem mais... Saca? Não tem mais do que ser, velho. Tá aí. O esportista vive para esse momento. Para esse momento, velho. Que beleza. TEP para todo lado. TEP para todo lado. B é nosso. C4 plantada. E vambora. Beleza, filho. Não precisa dizer nada, né? Aqui, ó. Vinizão. Boltalha. Beleza. 1x0. É que eu tô pela metodologia hoje, viu, Gal? Bora. Bora. Ele puxou o utilitário. Ele puxou o utilitário. Ele puxou o utilitário. Calma. Tem dois caras ainda na ligação, ó. Ai. Ai. Ó. Beleza. Botão God, hein? Foi lá cobrar, mano. Foi, foi. Se era para morrer, já tinha morrido. É 3x1 no bombe B. 3x1 no bombe B. Ó. Já, já, já vi. Não tem como esse cara matar nenhum. Ó lá. Já explodimos ele. Ah, que beleza, velho. Ah, que beleza. Ó. Ó. Ai, que gostoso, Tigrão. Tô falando. Lembra que a gente falou? Vocês acharam que a gente tava de sacanagem, velho. Quando eu falei, pô, tu quer ver a Imperial espancar alguém essa overpass, velho. Olê. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Nine. Seu horroroso. Cara, lembra desse Nine na Mirage. Olha esse Nine na overpass, velho. Agora. Caiu Fallen. A AK já foi pra mão do Fer. Hum. Se levantar. Se levantar, vai tomar. Levantou, tomou. 2x4. Mais uma arminha. Mais uma arminha. Olha, tomou HS aqui. 25 de HP. Beleza. Mais uma arminha. Tá ótimo. E pro Fênix? Também, também. Olha. Aqui, ó. Opa. Pô, tiramos três armas, velho. E vai plantar. Vai plantar. Plantou. Tá ótimo. Tá ótimo. Mudou o ritmo. Meu Deus. Maravilha, velho. Maravilha. Voltamos à programação normal, Timão. Beleza. Voltamos à programação normal. Ó. Molotovzinha. O Blitz não sabe. Mas ele matou. Cara, a gente não tem o Bomb ainda, né? Não temos. 3x3. 3x2. Não. 4x3. Ué. Ué. 3x2. Ai. Olha o Técnico 4K, velho. Olha o Técnico 4K. Cara, esse homem aí, ele costuma aí fazer coisa grande na overpass aí com essa W no clutch, hein? Ó. O Técnico tem que entregar, velho. Tem. Ó. Ai. Tomou um HS. Ele sabe. Ele sabe. Sabe. Ele vai buscar. Ele vai buscar. Cara, uma situação difícil, né? Agora é o que é. A Imperial não pode mais perder um mapa no dia de hoje. Olha aí, ó. Olha. Ai. Ai. Beleza. Beleza. 2x1. Beleza, Boltão. Ia ser 4, Boltão. Depois você pega, né? Boltz fazendo um bom trabalho aí no... Nesse... Né? Solo B aí. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Spray, cara. Numa, Boltão. Qualidade, hein, mano? Que isso. Cara, um 7 já tá legal, né? Ó. Que isso, Boltão? Você tá on, mano. Meu amigo, velho. Mano, essa trocação de longe. Boltz meia life de AK tá rasgando assim, mano. Aqui é o 8, Gal. Aqui é o 8. O 8? Aqui é o 8. O 8. Hum... Vai. Nossa. Vai jogar a pistolinha? Ó lá. Tá aí. 7x7, tudo igual. A Mirage. Tá. Previsa. Pensa. Pegou a Info. Recua, recua. 5x4. Foi até bom que a gente perdeu lá, né? O outro peixe. Ó lá. Que isso, Fênix? Olha aí, ó. Que beleza. Já rasgou o 9. Ele tá numa situação complicada. Beleza, Fê. Andando pra trás, né? Pemple HS, velho. Olha. Pemple. Beleza. Caramba, roundão do Fênix, hein? Porra. Mano, o Fênix, ele tem uma parada com round de pistola, velho. Tem uma parada. Ainda mais se for usp, velho. Ainda mais se for usp é o round dele, velho. Mano, não é culpa mais do TR e só perde se quiser, não é isso? Aí. Aí. Isso aí é correto. Mas acredita aí. A Astralis é... Olha a flecha do P. Nessa flecha diferenciada. Gente, isso tá com qualidade. Eu nunca vi essa flecha, mano. Não. Ela rola, Tigrão. Lá da... Caramba, nunca tinha visto. Eu juro pra você. Ela é ótima. O professor faz também. Vambora. Vambora, ó. Ó, tá queimando. Opa. Beleza. Beleza. Cara, que retake gostoso isso daqui. Olha aí. Olha aí. É o... Ai, ai, ai. Beleza, 2x1. Viramos round. Ele é perigoso. Tem, tem... Meu amigo, tinha que ser ele o Blitz. Não temos smoke. Temos uma... Temos smoke. Temos smoke. Já... Já... Ó. Ele já não tá... Ele tá sem o pixel da bomba, ó. Ele tá sem o pixel. E é smoke and away. Beleza. Tadinha dos caras pro Bombe B. Beleza, Vini. A primeira kill é sempre o caminhão, né? Olha aí, ó. Voltalha. Já chega o Fênix por trás. 4x2. Maravilha. Olha que beleza. Uma em cada. 12 a 1. Porto da sonequinha, eu acho. A EG me tirou o malé. A colonização não deu certo, Gal. Ah, botando. Não precisava ter aberto, rei. Mas, ó. Ainda... Ainda estamos no round. O score, né? Tá com 9 de HP. O tempo passou. A gente tem uma... Tem muito utilitário pra atacar ainda, né? Não tem tanto. Ó, mas tem, ó. Beleza. O Fê salvou o Fênix agora, hein? Olha lá. Chega nesse tempo? Pô, os cara vai ter que entrar reto. Beleza. Pô, pelo amor de Deus, bicho. Mano, o cara, ele tem na mente dele que ele vai entrar desse jeito, velho. Olha aí, Fê. Mano, o Fê já tá de AW, velho. O Fê já tá de AW. É 2 AW cobrindo o Atgram. É eu e você, né? Eu e você. Beleza. Eu e você quando o clima do... Sobe, ó. Olha lá, olha lá. Ai, que gostoso. Ai, acertou, farou. Beleza. Olha lá. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. 14 a 10. Ai, meu Deus. Ó, eles forçaram de novo. Deram a win. Né? Eles tão pro tudo ou nada. Vão jogar o 14 a 10 com pouca arma. Meia compra. Ó. Segura, segura, Boltalha. Segura. Passou na direita. Beleza, Boltalha. Beleza. Já rasgou mais um lá. Se apaga. Na tranquilidade. Acabou. Acabou. Calma. Acabou o segundo mapa, né? Acabou o segundo mapa. Foi uma combinadinha total hoje, é isso? Você perdeu a combinadinha já no primeiro mapa? Então, eu vou te explicar aqui. Deixa eu acabar esse round. Tá. Tá. A frase é o seguinte. Isso é coisa do nosso amigo, velho. Do maestro, velho. Do apostão, né? Tá aí. Um abraço pro apurcão aí que tá ligadinho. Beleza. Olha aí. Map Point. Relaxa. Caiu o técnico 4K. Caiu também o Fallen. Acabou. 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 Cara, o mapa controlado do começo ao fim, né, velho? Olha aí que gostoso. E Boltalha, MVP do mapa, Spy, hein? Com certeza. Beleza. Boltalha ficou demais, velho. Olha aí. Que beleza. Se não tivesse tanto vagabundo no Brasil, a Imperial já tinha ganhado 2x0. Eles fazem isso. Série empatada. Último mapa. Inferno. E a Imperial, com um bom retrospecto no mapa, não decepcionou. Fallen ficou 23 barra 13. Boltz também jogando demais. FNX com kills importantes. Kills and rounds que foram essenciais para todo o resto da partida. Veja como foi. Pode vir porque hoje tem vitória brasileira, Brasil no meio. Rumo ao Legends Stage. Ó. Ó, beitou, beitou, beitou. Ai, meu coração. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Briga de cego. Entrada na A. Meu Deus. Caiu o Vini. Caiu também o Fênix. Bombear é deles. Esse C4 vai ser plantado. Aqui é drama, rapaziada. Aqui é drama. Guarda. É, são dois coletinhos, né? Duas flash também. Eu não sei. Esse colete 1 para dar upgrade na promoção para o 2. Mas eles vão. Eles vão. Eles vão. Já tem smoke para areia. O Cabal ficou ali, né? Com a do Albereta. Está esperando o que vai acontecer. Tem a flash para lá. Caiu o Fer. Não conseguiu o Ful aí. Uma aqui eu não falo, hein? Não é bom esse round aqui, velho. É aquele eco que você vai perdendo aos poucos, né? Sim. Tô lá já. Isso, olha lá. O eco que você perde... Virou o W. Virou o W. Virou o W. Quatro caralhos só. Aí. Beleza, fez. Beleza. 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 Acabou, acabou, mano. A C4 está nossa lá. Calma. Acabou, mano. Mas e a kill de 5 e 7, Tigrão? E a kill de 5 e 7? Caramba, mano. Quando você faz o certo, parece que as coisas... Ah, meu Deus. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Horroroso. Ele joga lento na inferno. Joga? Ele fica lá atrás, sequado na base. O Nilb. O Nilb, no geral. Olha lá. Ele é o cara que fica lá atrás, na base de TR e CT. Ele mexa. É só o Fer. É só... Olha lá. Não era o C4, né? Retake, retake. Retake, retake. Atira, atira, Vinal! Opa, opa! Legal! Entrega lá, aí beleza. Entrega. legal 3x1 porra 3x1 de 3 lugares diferentes já tomou HS beleza porra o Fênix cara eu não sei se eu gosto tanto do Fênix na areia eu prefiro o Vini na areia ai caiu a casa caiu a casa o professor tá deslocado beleza Fênix ele levou o terceiro ainda 3x2 ele viu ele não viu o Valen tá vindo só pra tirar a mira beleza é 3x1 beleza o Fênix salvou muito esse round o que que é isso ele assiste a nossa live ele mudou pra 5x7 ele fica na floreira um lugar que jogadores do Major não olham olha lá olha lá olha ai caramba a gente é uma espécie de shield uma kill grátis porra ai se você ouvir essa string um frag você faz todo round o problema é que você tem que ser profissional né é bora bora nossa senhora velho 3x5 3x5 ele olha em cima ele olha em baixo ele olha em cima ele olha em cima ele olha em baixo tem esse cara da árvore beleza qualidade mano qualidade ó ó e vai o outro né tem flash lido 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 recua 3x5 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 esse 3x5 tá gostoso porque aí ó os caras não entraram ó tá só tira a cara tá gira gira professor gira olha olha isso que gostosinho ué ué meu deus que gostoso que gostoso velho meu beleza botalha tamo no jogo de novo ó corre ladrão corre ladrão cara é jogo padrão é jogo de primeiro tempo 9x6 8x7 ó não vai ter beleza professor olha aí tá dando mais jogo deixar ele nesse controle velho olha lá ele tá com a mãozinha ali velho ó ó ó ó o cabal cara o cabal hum nossa o cabal sabe que o villain é da areia né caramba meu deus ele viu ele viu ele viu beleza falem ai ué ele não to- ele não morre você vê? ele não morre ó olha lá beleza beleza um abraço pro bb né daqui a pouco tem jogo do mibr né maravilha eco deles tomar cuidado pra não tomar pedrada né maravilha ele adora isso aí ele adora isso cara você vê que uma md1 ela é embaçada né velho ó vem 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 que eu vou te matar na USP nossa USP contra Eagle é a melhor USP hein ó ó ó 7x4 vambora pra torcer na inferno e o velho vamp aí ó lido de torcida tá mandando como troca o nick pra cor verde hein no chat aí spam aí velho vamp vambora vambora ai caiu tava sem x3 calma ó falenzão é acreditar é acreditar é acreditar ai ai beleza tem uma molotov pra esse cara aí não tem ó taca na mão mesmo ó ó lá ele foi fazer não foi fazer vai fazer o falem sabe ó ó olha que gostoso essa molotov tigrão vai virar um pouquinho hein é é o backup profissional é o backup profissional é o backup profissional é o backup profissional porra eu acho que eles estão colocando esses jogos cedo falando porra a stream do campo tá com 60 o Nine tá sob pressão vamos passar olhamos o peru hein isso é bom ó ó nipada B clássica clássica ó isso aí ó ó vini olê opa o cabal tá beleza cabal que isso vini nem o que que qualidade vini é o tubarão linguiça as águas que o tubarão opera ele vini opera ele vini 120 o eu mexericou velho mexericou mexericou calma 4 vantagem TR vantagem TR olha lá Desconfiou! Desconfiou, jogador experiente, velho. Esse cara matou um entrei da ele, matou um entrei da ele. Beleza, matou um entrei da ele, vamos lá, botão! Vamos nessa! Vamos! Vamos! Já tá isolado, velho, já tá isolado. Caramba, botão, você tá jogando demais, velho, você tá jogando demais, botão. Ó, quebramos a sequência, velho, vai ter que comer, ó. Vai ter que comer, comeu, comeu. Beleza, velho, comeu legal, comeu legal. É mais dois caras, é 20 segundos, ó. O Nine, ele tá numa posição boa pro W, mas é, ó. Beleza! Vamos! Calma. Pegou a W? Pegou a W lá? Não, não é a W, calma. Ai, é briga na cabecinha, é briga na cabecinha. O Feiro tá numa posição boa pra ele, que tá com pouca vida. Beleza, pega! Caralho! Beleza! Que pariu! Não dá, o Ferrer fala, não dá, Ferrer, não dá, velho. Olha aí! É só um cara, é só um cara, beleza! Bora, Vini, bora, Vini! Ó, esse cara, calma. Calma, 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 calma. Não te espera, não te espera, não te espera. Beleza, calma. É bombe nosso? Sobrou um cara só, vambora! Estamos vivos, estamos vivos. Calma, score, bomba plantada, 3x1. Não deixa guardar. Ou guarda, guarda, deixa guardar. Deixa ele guardar. Ó o homem da Mag-7, olha como ele vem! Olha como ele vem! É o cabal, ele pediu uma Mag-7 na skin dele. Olha como ele vem! Calma! Ai! 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 Tá nervoso! Tá nervoso! Entrega, Nilby! 4x3! Tá de CZ, Gal! Tá de CZ, porra! Ele tá de CZ, olha ele! Olha onde ele! Ai! Ele tá de CZ, porra! Calma! Olha aí! Matou um só, porra! Ele tá de CZ, Gal! Não dá pra matar dois de CZ, Tigrão! 3x2! Ó! 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 Opa! Beleza! 21 e 34! 2x2! Voltar e fala, hein! Pô! Eles merecem esse clutch final, velho! Os dois que mais jogaram nesse mapa, velho! Ó! Cruzadinho! Como manda a cartilha aí do CZ! Velho! Um cruzado de um lado, outro cruzado do outro! Não tem o que fazer, rapaziada! Ó! Flashzinha! Flashzinha! Só beitando! Só beitando! Deixa! Deixa o homem jogar! Olha aí! Olha aí! 2x1! Ah! Que gostoso! Que gostoso! Eu... Fundamentalismo, Gal! Eu achei fácil, velho! Eu achei fácil, velho! A Imperial segue viva no torneio rapaziada amanhã. Joga contra o Forze, o Outsiders, o time do Jamie, o time da Ace Virtus Pro. Sendo bem realista, esse jogo era pra ser mais fácil pra Imperial. A IHC não é um time bom. Mas encaixando ali alguns detalhes, há sim chance da Imperial ganhar e se classificar amanhã. Não são os favoritos, isso é óbvio, mas dá pra sonhar. Porque se não for pra sonhar, se for pra acreditar que já vai perder e não tem chance, vamos assistir pra quê? Tá ligado? E é isso, guys! Tamo junto! Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal Cachão 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Real Aquino por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachão 337. Fá!